A CIDADE NO BRASIL Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse aqui é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Estamos aí no 28º domingo do tempo comum, no ano B. E a temática nos textos que a Igreja nos propõe neste domingo é a sabedoria do alto e a riqueza. Então nós iremos meditar um pouco sobre esses dois aspectos da vida do homem, sendo iluminados pela Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste domingo. Então, meus amados irmãos, a primeira leitura de hoje é extraída do livro da sabedoria, capítulo 7, versículo do 7 ao 11. A segunda leitura é extraída da carta aos hebreus, no capítulo 4, apenas dois versículos, o 12 e o 13. O nosso salmo é o 89, o responsório. E o evangelho é extraído do evangelista São Marcos, capítulo 10, versículo do 17 ao 30. Como nós sabemos, estamos aí na leitura do evangelista São Marcos, que é o evangelho que é lido no ano B, no tempo litúrgico da Igreja. Então, a primeira leitura vem falar sobre Salomão, a oração de Salomão. Esse livro da sabedoria é um clássico dos livros deuterocanônicos, provavelmente o maior deles, ou um dos maiores, com 19 capítulos. E é um livro que muitos atribuem a sua autoria, a Salomão, mas também alguns estudiosos dizem que foi um judeu de Alexandria, por volta do primeiro século do antes de Cristo, ali na ordem decrescente. Então, poderíamos dizer que o último século antes de Cristo, até que Cristo viesse. E a leitura de hoje é uma releitura da oração de Salomão, que está em 1º reis, capítulo 3, versículos do 6 ao 13. Diz assim Salomão, Orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o Espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma prata preciosa, pois ao seu lado todo ouro do mundo é um punhado de areia e diante dela, ou melhor, a ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois ao seu lado todo ouro do mundo é um punhado de areia e diante dela. A prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. O autor do livro da sabedoria é um livro que vem mostrar a sabedoria como sendo uma pessoa. E segundo os estudiosos, os biblistas católicos, esta sabedoria que é descrita não somente no livro da sabedoria, mas nos livros sapienciais, é o próprio Cristo, Jesus, a sabedoria eterna. Então, Salomão diz que aquele que encontrar a sabedoria encontrou o maior tesouro do mundo. E nós podemos ver Jesus falando isso naquela parábola que ele diz. Um jovem, ou melhor, um homem, encontra um tesouro em um terreno, volta a esconder aquele tesouro, vai embora, vende tudo o que possui para comprar aquele campo e automaticamente, comprando aquele campo, adquire aquele tesouro. Ou também é como um colecionador de pérolas preciosas que encontra uma pérola preciosa de altíssimo valor, vende tudo o que tem para comprar aquela pedra. Então, esta é a sabedoria do reino, ou seja, este é Cristo Jesus. O evangelho de hoje, e depois nós iremos para a segunda leitura, o evangelho de hoje vem falar de alguém que teve a oportunidade de vender tudo o que tinha para encontrar a sabedoria eterna, para encontrar a sabedoria encarnada, para encontrar Jesus. E alguém que encontra Jesus e está desprendido da sabedoria que tem, ou da riqueza que tem, consegue facilmente deixar tudo de lado e ficar com a sabedoria eterna e encarnada que é Jesus. O apóstolo São Paulo antes que comecemos a ler o evangelho de hoje, o apóstolo São Paulo na primeira carta aos coríntios no capítulo 3 a partir do versículo 18 diz assim Ninguém se iluda Se alguém dentre vós julga ser sábio aos olhos deste mundo, torne-se louco para ser sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Com efeito está escrito Ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda o Senhor conhece os raciocínios dos sábios sabe que são vãos. Então veja meus irmãos em outra ocasião São Paulo diz Aquele que pensa saber muito ainda não sabe como deveria saber. Por que não sabe como deveria saber? Esse jovem do evangelho de hoje nos dá testemunho de alguém que pensa saber muito mas não sabe nada. de alguém que pensa ser rico mas na verdade é pobre de coração. E aqui eu não estou falando na pobreza de coração segundo a perspectiva da bem-aventurança onde Jesus diz bem-aventurado os pobres de coração. Eu estou falando na pobreza no sentido do orgulho da vaidade da prepotência que a pessoa carrega dentro de si a ponto de não conseguir mesmo sendo tão rico e tão esperto tão sábio segundo o mundo não conseguir distinguir a verdadeira sabedoria que lhe se apresenta. O evangelho narra assim para nós naquele tempo Jesus saiu a caminhar veio alguém correndo e ajoelhou-se diante dele e perguntou bom mestre que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Então Jesus estava dizendo olha tu me chamas de bom tu estás reconhecendo que eu sou Deus ou simplesmente tu me chamas de bom porque só Deus é bom. Ele disse tu conheces os mandamentos Jesus falou para aquele homem não matarás não cometerás adultério não roubarás não levantarás falso testemunho não prejudicarás ninguém honra teu pai e tua mãe ele respondeu mestre tudo isso tenho observado desde a minha infância desde a minha juventude Jesus olhou para ele com amor porque Jesus nos olha com amor mesmo na nossa pobreza espiritual apesar que muitas vezes inúmeros são ricos materialmente falando mas pobres espiritualmente é exemplo desse jovem rico Jesus olhou para ele com amor e disse só uma coisa te falta vai vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu lembra que eu comecei dizendo que alguém encontra um terreno e nesse terreno um tesouro ele vende tudo que tem para ficar com o tesouro alguém que tem compra pérolas preciosas e ao encontrar uma pérola preciosa vende tudo que tem para comprá-la se desapegar ou desapegar-se das suas riquezas materiais é o que Jesus exige de quem quer um tesouro no céu e depois disso vem e segue-me mas quando ele ouviu isso ficou abatido e foi embora cheio de tristeza porque era muito rico o interessante meus irmãos é que Jesus já havia nos alertado e nos alertou inúmeras vezes dizendo que quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la mas quem perder a sua vida por amor a Jesus vai ganhá-la e aquele jovem veja que Jesus dizia como eu sempre digo e sempre coloco Jesus nunca aboliu os dez mandamentos pelo contrário ele diz siga os dez mandamentos e você será sábio siga os dez mandamentos e você será rico porém não é seguir os dez mandamentos por seguir como fazia os fariseus ou para que nós façamos isso com um pensamento farisaico mas sim na caridade por isso Jesus lança a oportunidade do desapego a esse jovem mas ele saiu da presença de Cristo saiu da presença da sabedoria eterna e encarnada como diz São Luís Maria Grion de Monfort muito triste e pensaroso porque era muito rico Jesus então olhou ao redor e disse aos seus discípulos como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus os discípulos se admiravam com estas palavras mas ele disse de novo meus filhos como é difícil entrar no reino de Deus é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus o camelo aqui existe duas interpretações para essa fala de Jesus para essa palavra de Jesus a primeira é o camelo o camelo aquela corda de amarrar navio nos portos e que é impossível passar pelo fundo de uma agulha e Jesus disse que é mais fácil ela passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus e existe outra interpretação dizendo que existia uma passagem em Jerusalém que tinha um formato parecido com o fundo de uma agulha um pouco assim oval e que para passar ali a pessoa só passaria se fosse a pé e muitos e muitos ricos tentavam passar ali com o camelo carregado de suas riquezas dos seus bens e era impossível passar porque não tinha como um camelo passar debaixo dessa passagem que era conhecida como que um fundo de agulha um buraco de agulha carregado e era necessário tirar toda a riqueza toda a carga do animal para que ele passasse e depois voltar a carregá-lo de novo com a sua riqueza e é por isso que Jesus diz é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus então meus amados irmãos eles ficaram depois dessa fala de Jesus muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros então quem pode ser salvo porque porque a mentalidade ainda era farisaica e que estava dentro do coração de muitos dos discípulos de Jesus que achariam que seriam salvos pelas suas próprias forças mesmo Jesus dizendo sem mim nada podeis fazer e assim mesmo o pensamento farisaico o pensamento saduceu estava impregnado nos seus discípulos por isso Jesus havia alertado cuidado com os fermentos do fariseu por isso o apóstolo paulo repite repete aos gálatas uma pitada de fermento levada toda a massa e Jesus olhou para eles e disse para os homens isto é impossível ou seja ser salvo sozinho se salvar sozinho é impossível mas não para Deus para Deus tudo é possível Pedro então começou a dizer eis que nós deixamos tudo e te seguimos respondeu-lhe Jesus em verdade vos digo quem tiver deixado casa irmãos irmãs mãe pai filhos campos por causa de mim e do evangelho receberá cem vezes mais agora durante a vida casa irmãos irmãs mães filhos e campos com perseguições e no mundo futuro a vida eterna então veja meus amados irmãos irmãos que a sabedoria que Salomão nos fala na primeira leitura de hoje é o Cristo é o próprio Cristo e mesmo esse Cristo que é a sabedoria eterna encarnada quando nós o encontramos ele nos concede riqueza também nesse mundo segundo a sua vontade assim foi com Salomão e assim pode ser com qualquer pessoa mas veja que é necessário o desapego é necessário buscar a sabedoria do alto porque sem a sabedoria do alto ninguém poderá ser salvo ou seja sem Jesus ninguém pode ser salvo porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus nós vimos o apóstolo Paulo dizendo isso aos coríntios e também a nós a sabedoria deste mundo não é suficiente para nos salvar mas a sabedoria do alto Jesus Cristo é a salvação em pessoa sim Denis e como é que eu faço na minha na minha vida prática como é que eu faço para adquirir a sabedoria como é que eu faço para ser alguém sábio segundo Deus e não segundo o mundo São Tiago nos mostra na sua carta no capítulo 1 versículo 5 que esta sabedoria do alto ela não é adquirida nas faculdades ela não é adquirida nas escolas ela não é adquirida é vivenciando anos e anos na nossa vida numa perspectiva de aprender a malandragem do mundo mas ela é adquirida mediante um pedido um pedido com fé e com humildade São Tiago capítulo 1 versículo 5 se alguém dentre vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a concederá generosamente e com alegria a todos sem recriminações e ela ser liardada contanto que peça com fé sem duvidar porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar impelida e agitadas pelo vento não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor dúbio e inconstante como é em tudo o que faz então São Tiago está dizendo para nós para mim para você que a sabedoria que a liturgia nos fala deste domingo e a riqueza não é uma sabedoria humana e nem uma riqueza humana porque segundo a riqueza humana o jovem saiu da presença de Jesus triste segundo a sabedoria deste mundo o jovem foi embora pensaroso porque não conseguia ser desapegado a sua riqueza mas segundo a sabedoria do alto primeira leitura de hoje o Senhor nos concede algo ou melhor alguém que é tão precioso ou melhor ainda mais precioso do que todo ouro do mundo do que toda a prata do mundo que é a palavra de Deus e não é a palavra de Deus simplesmente o texto bíblico porque muitas pessoas tem o texto bíblico em sua casa e deixa aberta no salmo 91 muitas pessoas tem o texto bíblico no seu celular muitas pessoas tem o texto bíblico em suas mãos e anda pra cima e pra baixo com ela na mão aqui eu falo da bíblia e nem por isso tem a sabedoria eterna porque a sabedoria eterna é uma pessoa segundo São Luís Maria Grion de Monfó e é o verbo eterno de Deus que a segunda leitura de hoje vem falar para nós que penetra o mais íntimo do nosso ser com o seu olhar amoroso como ele fez com o jovem rico e nos divide nos separa veja o que diz o texto da segunda leitura de hoje da carta aos hebreus a palavra de Deus é viva Jesus Cristo Jesus Cristo é a palavra de Deus o logo de Deus o verbo eterno de Deus no prólogo de São João é dito sobre ele sobre Jesus sobre a palavra de Deus no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus tudo foi feito por ela pela palavra pelo Cristo versículo 14 do primeiro capítulo de São João e a palavra se fez carne e habitou entre nós e aí pode nos olhar com amor como olhou o jovem rico deste domingo a palavra de Deus é viva eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes nada se compara a ela ao se tratar dela a palavra eterna o verbo eterno de Deus penetrando a nossa alma nenhuma espada afiada de dois gumes podem ser comparadas a ela porque ela penetra até dividir alma e espírito articulações e medulas ela julga os pensamentos e as intenções do coração e não há criatura que possa ocultar-se diante dela tudo está nu e descoberto aos seus olhos e é a ela que devemos prestar contas não tem como meus irmãos não compreender que a palavra e aqui eu não falo novamente eu não falo do texto bíblico da bíblia eu falo da palavra palavra eterna verbo eterno de Deus Jesus Cristo não há como não em compreender que quando a palavra é manifesta não há ninguém que se oculte diante dela porque ela penetra o mais íntimo do nosso ser e somente meus irmãos nos deixando olhar amorosamente a exemplo do jovem rico que hoje foi olhado com amor por Jesus é que nós possamos deixar de lado a riqueza e a sabedoria deste mundo e nos deixarmos guiar por Cristo e pela sabedoria que não acaba que é ele mesmo e somente assim seremos ricos que nós possamos dizer como salmista saciai-nos ó Senhor com vosso amor e exultaremos de alegria ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria Senhor voltai-vos até quando tardareis tem de piedade e compaixão de vossos servos saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia alegrai-nos pelos dias que sofremos pelos anos que passamos na desgraça manifestai a vossa obra a vossos servos e a seus filhos revelai a vossa glória que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza tornai fecundo ó Senhor nosso trabalho louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e que nós possamos pedir sem duvidar como diz São Tiago a sabedoria do alto e que nós possamos pedir ao Senhor a graça de sermos sábios segundo Deus e não segundo o mundo porque a sabedoria de Deus é loucura para o homem mas a sabedoria do homem é loucura para Deus amém dá uma curtida no vídeo se inscreve no canal se você ainda não é inscrito se você é inscrito volta lá se desescreve e no mesmo instante se inscreve de novo clica no sininho para receber todas as notificações porque nós precisamos alcançar mais pessoas um grande abraço e fica na paz e fica na paz e fica na paz